Oi gente do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim a reagir a veja porque é que a Austrália é o país mais perigoso do mundo. Vocês sabem que eu adoro ver este tipo de vídeos, não é assim o primeiro que é dentro deste género. Eu até posso deixar cá em baixo na descrição outros vídeos que são parecidos com este. E não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar todas essas coisas que vocês já sabem. E hoje tenho-vos a dizer que eu vou entrar ao vivo na aplicação da Roxinha, que eu não posso dizer o nome aqui. Se não o YouTube censura-me, mas vocês sabem perfeitamente qual é a rede social em que eu vou estar. Eu vou estar lá ao vivo a conversar convosco, a responder às perguntas logo a seguir à estreia deste vídeo. Por isso, acabam de ver este vídeo e passam para a Roxinha. Eu vou deixar o link aí na descrição, no chat, eu vou deixar nos comentários, eu vou deixar o link em todo lado. Já sabem, venham falar comigo com o meu. Nós vamos entregar todo o entretenimento do mundo, vamos cantar, vamos dançar, vamos conversar, vamos fazer tudo e mais alguma coisa. E vamos lá para o react. Austrália, um lugar lindo, com belas praias, ótimo para conhecer e se aventurar. Mas você sabia que além de bonito, a Austrália também pode ser considerada como o país mais perigoso do mundo? E não estamos falando de violência não, mas sim da natureza. Por que é que isto está com legendas? A natureza dos animais que existem lá. A Austrália é o lar das piores espécies de animais do mundo. Então se prepare aí porque hoje nós vamos ver os animais mais perigosos da... Mentira. Ah, meu Deus, imagina. Acordei. Hum, bom dia, tenho que ir à casa de banho, tenho que ir fazer um xixizinho. Uma cobra na sanita, que é na privada. Austrália, e por que ela é considerada o país mais perigoso do mundo? Mas antes, já sabe, arrasta ali para baixo e clica no botão para se inscrever no canal. E também, se você é um fodinha, logo deixou o seu joinha. É isso aí, galera. Se inscreveu, deixou o joinha, agora vamos para o vídeo. Vamos lá. Acho que está muito alto. Fala, galera. Fala, galera. Vamos falar de um animalzinho pequenininho e bonitinho. O polvo de anéis azuis. O polvo de anéis... Mas nem parece um polvinho. Ai, é muito lindo. Ai, que fofo. Azuis é uma espécie de polvo bonitinha que é conhecida justamente pelos seus anéis azuis. Mas não se deixe enganar pela sua aparência, pois são justamente esses anéis azuis que fazem esse polvo um dos animais mais venenosos do mar. Ele vive nas costas da Austrália e possui um dos venenos mais fortes do oceano. E o veneno é tão poderoso que uma dose completa poderia matar até 20 homens de uma vez. Mas ainda bem que esse bicho não é agressivo. Ele não vai para cima dos outros. A não ser que alguém vá para cima dele. Então ele só ataca em legítima defesa. E como já falamos, ele consegue matar qualquer... Mas se isso está na costa... Ai, eu não entendo como é que as pessoas conseguem na Austrália viver. Ser felizes, ir para uma praia de boas. A qualquer momento, estão sempre quase a morrer. Sinto que estão sempre a viver um pouco no limite. É criatura com qualquer tamanho graças a esse veneno. Já foram registradas até baleias de uma tonelada e meia que morreram pelo veneno desse bicho. Eu não quero ir para a Austrália. E mesmo podendo matar bichos gigantescos, esse polvo é do tamanho de uma latinha. Pequenininha. Ai, ele é muito fofo, meu Deus. Eu sei que ele é perigozinho, mas ele é tão fofinho. E basicamente não existe nenhum antídoto para o seu veneno. Se você for para a Austrália, fique longe dos polvos azuis. Na verdade, fique longe de todos os bichos que a gente vai falar nesse vídeo. Fique longe da Austrália, ok? Basicamente é isso. Não entrei no mar. Agora vamos falar de uma das aranhas mais perigosas do mundo. A aranha teia de funil. Essa aranha possui dentes duros e afiados, muito parecidos com dentes de cobras. Uma aranha. O seu veneno é tão forte que pode causar uma morte rápida e dolorosa em 10 minutos. E a ponto de curiosidade, os cachorros são imunes a esse tipo de veneno da aranha teia de funil. Ótimo. E a pior de tudo é que essa aranha não é do mato. Ela gosta de cidades, lugares tranquilos. Então ela vive em parques, lá no meio da sua rua, na sua casa. É muito comum encontrar essas aranhas em casas normais lá na Austrália. Sem contar que a Austrália é considerada o lugar onde vivem as maiores aranhas do planeta. Agora vamos falar do maior réptil do mundo. O crocodilo de água salgada. Não gostei daquela aranha não. Como é que uma pessoa consegue ver uma aranha? E temos que olhar mesmo para ela e perceber qual é o tipo de aranha. Não. Ninguém faz isso. Vês uma aranha. Foge. Foge para longe. E faz parte da família dos jacarés. Esse amigável animal pode medir até 7 metros de comprimento e pesar até 2 toneladas. Bem pequenininho. E esses bichos são encontrados no litoral norte da Austrália. Então você já sabe onde não deve ir. E tá ligado o tubarão branco, que possui uma das mordidas mais fortes do reino animal? Pois então. Esse crocodilo possui a mordida 10 vezes mais forte que a de um tubarão branco. E ele usa a força para pegar as pessoas e arrastar as caras. Onde ele fica sacudindo elas até arrancarem os seus membros. E diferente dos outros bichos que já citamos aqui no vídeo, esse crocodilo vê os humanos como alimentos. Então se você aparecer na frente desse crocodilo, ele vai te atacar sem dó. Agora vamos falar de uma ave perigosa que você talvez não... Ai, não gostei. Gostei não. Também não vou gostar desta ave nojenta. Já tenho um ar de... Olhem para estes olhos. Meu Deus. Conheça o casuar. O casuar é uma ave bastante rápida que pode chegar até 50 km por hora. E também saltar a uma distância de 1,5 metros. Suas garras são tão grandes e afiadas que apenas uma patada pode abrir a sua barriga e tirar seus intestinos de... O que é isso, mano? Que bicho maléfico. Ele é rápido e ainda se você estiver na frente dele, ele pula. Ele pula e te dá uma patada. Não é bom bonitinho, nem parece tão assim. E além disso, ele também possui uma crista em sua cabeça que serve como um capacete mega protetor. E por essa crista ser bastante dura, ela também pode servir como um machado. O bicho além de usar como proteção, ele também pode dar cabeçada, mano, com a crista e cortar você no meio. Você é louco. A melhor maneira de sobreviver a um encontro com o casuar é não perturbar ele. Porque se ele resolver mexer com você, eu acho que você vai... Você vai ter que estar armado, mano. É. Senão eu tenho que estar com um jetpack, no mínimo. No mínimo. Ou com a benção de Deus. E galera, a Austrália é tão coisa de louco que até o Batman real mora lá. Não exatamente o Batman, mas seus filhotes. Ai, a sério, eu tenho tanto medo dessas coisas. Eu não entendo. Eu, por acaso, eu gostava imenso da Austrália. Porque eu achava, ah, surf e tal. Ah, que bonito. Fica lá nos infernos de tão longe que fica. 500 mil horas de viagem. Ah, que bonito. Tudo é uma ilha. Há água. Que bonito. Lindo. Comecei a crescer. Comecei a saber destas coisas. Nunca na minha vida que eu vou para a Austrália. Quem tem culto tem medo. Meu Deus do céu. Ou até mesmo criações genéticas mutantes que o Batman fez, mano. Lá na Austrália existe uma espécie de morcegos gigantes. Os bichos voam parecendo pterodátil, tá ligado? No céu, velho. Esses morcegos, galera, são grandes mesmo. Podem passar de um metro de comprimento. Tipo um cachorro voador com asa e dente. Parece um rato. Rato cachorro. Sei lá, mano. Mas relaxa que essa espécie aí é mais assustadora do que perigosa. Eles comem lá as frutinhas deles. Não vai mexer com ninguém. A não ser que o Batman mande. Bom, como esses morcegos que acabamos de falar não são tão... Então ela não é perigosa. Por que que tá aí? Vamos falar de um bicho que mata muito na Austrália. Causa o terror mesmo. Ah, não. Cobra marrom. Ah, não gosto disso, não gosto disso. A cada duas mortes de picadas de cobra na Austrália, uma delas é causada por essa cobra marrom. Embora ela não seja tão grande e pode medir até um metro, ela é uma das cobras mais velenosas do mundo. Sua picada pode causar uma morte em menos de uma hora. E o efeito do seu veneno faz o sangue coagular dentro do seu corpo, ficando duro. E aí você morre. Ela não costuma atacar humanos. Ela prefere se alimentar de ratos e pequenos outros seres. Mas tome cuidado, né? Porque se você pisar ou chegar perto dela, ela pode te picar e aí você vai morrer em pouco tempo. Existem tantas cobras dessas lá na Austrália, pessoal, que até tem uma profissão para tirá-las de lá. Sabe, existe o catador de serpentes marrons, que você vai contratar, vai chamar... Ai, moça, tem uma cobra aqui no meu banheiro. Ai, não, não. Vai lá, retira. Pega. Todo dia esses caras devem ser chamados. Não, 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 não. Porque lá na Austrália você encontra cobras em qualquer lugar, no banheiro, no vaso sanitário... Eu nem quero, eu nem quero ver. Ah, que nojo. Ah, mas essa profissão tem que ser muito bem paga. Mas muito, muito, muito que bem paga. E olhei nem que me pagassem 500 mil milhões, que eu nem sei quanto é que é esse número. Eu não aceitava, não. Não, não, não. Ai, não. Ai, que inferno. Ai, ainda bem que eu não nasci num país assim que eu não aguentava. Um parquinho, no supermercado, na loja de roupa... A senhorinha ali de boas agarrar... Ai, não. Essa gente já nasce treinada. Meu Deus do céu. Obrigado. Essas cobras, galera, até pescam o peixe. E até jacaré elas comem, mano. A Vespa do Mar é um dos animais mais venenosos e mortíferos do planeta. Todos, né, que a gente falou, são os mais venenosos do planeta. Então, tudo lá na Austrália. Só que cada um de uma espécie. Agora a gente vai falar de uma água-viva. O veneno dessa água-viva, pessoal, é tão forte que pode matar uma pessoa em até 5 minutos. Faz um miojo, demora mais às vezes. Demora. E a quantidade que esse bicho carrega dentro do seu corpo é suficiente pra matar 60 humanos. E sob tate natural são as temíveis costas da Austrália. Está tudo ali, bem na costa. Qualquer pessoa, juro, pelo amor de Deus, vai fazer uma praia. Apanhar um bronzezinho. Ficar a ver os surfistas. Pimba, morrestes. Acabou. Acabou. Os outros bichos estão lá também. O polvo, o jacaré. Estão lá as águas-vivas da Vespa do submarino. Os tentáculos dessa água-viva podem chegar até 5 metros de comprimento. Ou seja, facilmente ela pode estar nadando ali e encostar em você e abraçar você e te queimar. E um simples toque já é fatal, pessoal. Porque qualquer mínimo contato com a pele humana já é suficiente para a Vespa injetar o seu veneno em você. Seu rame é tão forte que a respiração da vítima fica descontrolada. A pessoa desmaia e o coração começa a bombear intensamente. Então se você não morrer envenenado, você também pode morrer afogado. Continuando no mar, vamos falar de uma criatura minúscula que também é bastante letal. A medusa iracandi. Essa pequena criatura que você está vendo aí é uma das criaturas mais perigosas da Austrália. Porque ele possui esse tamanho minúsculo que você não consegue nem enxergar direito. É muito, muito pequeno. Também possui um dos venenos mais fortes do mundo. O seu veneno é 100 vezes mais letal do que o veneno de uma cobra. E mil vezes mais perigoso do que o veneno de uma tarântula. O próximo animal que vamos falar se parece muito... Eu fico com medo disso. Porque assim, quando nós vemos um animal grande, é de gênero. Olhas para ele e já sabes, ok, fui com Deus. Beijinhos à família e amigos. E eu fui. Agora, nem vês. Do nada já morres. Nem sabes o porquê. Piscas os olhos e estás a falar com Deus. Hello, it's me. E é isso. Ah, não gosto. É uma pedra. Mas na verdade, não é uma pedra. E sim, o peixe mais venenoso do mundo. Também está na Austrália. Com a aparência de pedra, ele se camufla no chão. Quando alguém pisa nele, ele injeta seu doloroso veneno através de espinhos que se parecem agulha. E isso acontece direto, né? Porque como a gente falou, ele parece uma pedra. Então tem um monte de turista que está lá andando suave, pisa em cima. Ou então algum peixe. Mas ele morre mesmo assim em muitas, muitas pessoas. Por que é que não fecham esse país? Olha o país horrível. Também que vai lá e vê uma pedra mais ou menos se mexendo. Aí vai dar uma mordida, né? E aí, fio, morreu. E o veneno é tão forte, galera, que as pessoas que já pisaram nele pediram para arrancar a perna fora de tanta dor. Falando de tantas criaturas medonhas e assustadoras, vocês aí não sentiram falta de nenhuma espécie, não? É, galera, a Austrália também está lotada de tubarões perigosos. Ai, não gosto de tubarão. Não só perigosos, mas os tubarões mais mortíferos do oceano. Ou tubarão todo. Essa espécie é responsável pela maioria dos ataques de tubarões na Austrália. E não são simples ataques. Ai, que feio. São ataques brutais e sanguinários. Esse tubarão não é tão grande como o tubarão branco ou o tubarão tigre. Mas ele é muito mais perigoso devido a seu mau humor. Eles vivem tanto numa profundidade de 30 metros, como também na beirada do oceano. A barbatana ali é um metro de profundidade. Está ali com a barbatana ali, com a barbatana para sair. E eles também podem viver tanto em água salgada quanto em água... Isso é uma coisa que, por exemplo, estamos ali de boas na praia, vemos um tubarão, fugimos, vamos para o hotel, vamos para casa, porque vemos ali a barbataninha e a de gênero. Tchau, tchau. Esse aí ainda é pronto. Estás aí para a Austrália, estás aí para o mar, vês um tubarão e vais na mesma, pronto. És burro. Factos. Agora, o que não vês é pior. Um tubarão mesmo? Eu já sei, não é? Eu já sei. Eu vejo um tubarão e já sei que eu vou morrer. Água doce, né? Rios, lagos, ou seja, você pode trombar esse tubarão em qualquer lugar lá na Austrália. E por incrível que pareça, galera, se acontecer algum enchente por lá, é possível encontrar esse tubarão nadando no meio da rua ali, né? É, ele nada na profundidade, nada na superfície, nada no salgado, nada no doce, então... Nada no asfalto também, daqui a pouco. O bichão está doido para comer alguém, velho. Então, fio, você pode simplesmente estar andando, aí dá uma enchente, o tubarão pode aparecer na frente. Eu sei de uma coisa. Corro. Se eu for para a Austrália, eu já sei o perigo que eu corro. Sabe, o do perigo não vai. Olha aqui, tubarão, peixe e pedra, vespa do mar, o povinho lá cheio de anéis, cobra marrom, qual que você aí achou mais legal? Casuar, morcevo, o pior é aquele pequenininho, que ela é o pior. Crocodilo de água salgada, que isso, aranha teia de funil, você é louco, mano, me fala um lugar que é mais perigoso que a Austrália. E esses são apenas alguns dos melhores que a gente selecionou para vocês. Existem muitas outras espécies lá na Austrália que ia matar qualquer ser humano com facilidade. Então comenta aqui embaixo se você quer ver um outro. É assim, eu acho que o pior de todos é aquele muito, muito pequenininho. Tu nem vês e já foste com Deus. E o melhorzinho deles todos é mesmo o tubarão. Porque é assim, quem é que não tem medo de tubarão? Tu olhas para um tubarão e já sabes. A cobra, mas a cobra... Sei que a cobra, tudo nada. Acordas a meio da noite para fazer um xixi e tal, e a cobra também não há muito o que fazer. Enfim, odiei. Vamos todos manter a salve longe da Austrália, ok? Foi este o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Passem lá para a aplicação da Roxinha. Beijinhos e até à próxima. Tchau!